Outra cobra Eu não tô vendo Meu marido viu e eu ainda não vi Ai meu Deus, onde é que ela tá? Aonde é que ela tá? Saiu ela ali, ó Eu tô vendo ela ali, ó O corpo dela, o olho de área Mas eu vi ela de longe andando É? Não é pequenininha não Não é a mesma não, aquela lá era mais grossa É igual Eu tô pra dizer que é a mesma, tá? Será que ela voltou? Tem que esperar cá, já fiz um gosto pra segurar Ela vem pegar outro passarinho Mas será que é a mesma? Não, acho que aquela lá tinha a cabeça maior Não De tamanha mesmo Será que ela voltou? Toda aquela distância que vocês levaram ela Será que ela conseguiu? Não, será? E ela comeu outro passarinho Ela tá ali prontinha pra caçar Não, acho que é como eu acho Olha as pernas do lado Não, senão ela já tá muito passuda Ui, é grande É igual a outra Isso não é mesmo? Vou mudar todas elas Tá, cuidado pra não pular, hein, Chê Sai daí, sai a caixa aqui Não, não Não, não Não tem rango aqui não, guria Não pode Deixa eu ver, filho Não, não sei Acho que aquela lá não ia ter dividido Não, aquela lá não era tão Aquela lá era mais gorda, eu acho Não, era igual, igual, igual Era bem igual Será que ela ia voltar? Será que eu não consegui filmar? Ela deve levantar as sessões É, leva que ela se estressa muito Tá, mas Chá vai sozinho lá Vai lá com ele, amor Tem um pé descalço Não, não vou Então eu vou contigo, por aí Não, não sei Já sabe como funciona Vai lá Ah, vai Vai Vai, guria Sai, tá, vamos Analisando Onde estou É linda, né? É linda Não, põe a mão Ela subiu na água Tá aqui, ó Olha, viu? Rápido Ali, ó O corpo dela ali, ó Aham É rápido Aham Tá, deixa ela quieta Tchau Tchau, guria Se for a mesma Tá ali, ó Tá me olhando, ó Eu vou voltar Eu vou voltar Ai, será que eu não consigo achar? Porque ele aqui não veio Vocês me tiraram, mas eu vou voltar Tá ali, ó O corpo dela subindo ali, ó Olha o pescoço, né? Aham Ah, consegui pegar agora Carinha dela Que linda, né? Tchau 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 Tchau